Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana. Hoje eu venho com a abertura da minha caixa da Avon da campanha 20 de 2018. Não sei do que se trata isso aqui. Ah tá, vieram dois ralador de alho da Masterchef. O ralador de alho da Masterchef saiu por R$ 7,99 cada. Vou abrir um porque um é meu. Tá com esse raladorzinho aqui. Aqui onde se coloca o alho, né, e vai fazendo... Parece interessante, né? Vamos ver se na prática funciona. Então, os dois raladores. Veio um livrinho de bolos caseiros da Minicozinha. Ele saiu por R$ 3,99. Aí veio um espreendedor de frutas de R$ 15,99. Também da Masterchef. Deixa eu abrir aqui. Tá, ele é pequenininho. É o copinho onde... Fica o suco. É o espremedor, ó. Aí você coloca depois aqui e vai espremendo a fruta. Ou a laranja, ou o limão. Aí vieram duas espátulas. Uma mini espátula de confeitar e uma de mistura, no caso. Cada uma saiu por R$ 6,99. Ó, elas são bem pequenininhas mesmo. O tamanho da minha mão é bem pequena. Quase o tamanho de uma colher normal. Aí vieram dois bolsos, tá? Duas saladeiras, no caso, de R$ 1,5 litro por R$ 29,99 cada. Deixa eu ver se dá para abrir aqui. A adiante são as saladeiras. Os bolsos, um litro e meio. Cada uma... Então, são duas. R$ 29,99. Outra... E é o... Está aqui. Relógio... Vamos... Relógio... E aqui é um relé. Lógio da... R$ 49,99. O valor de... Um revém de R$ 200,99. Um preço... Mais legal. E a doura... Já... E a revista... Bem legal. Já abro de Cosme. Aí vem... A campanha... Estinhas... A moda e ético da... Lei da Camp... 3... 3... Casa também... A campanha... 3... Vamos comer... A campanha... E... Deixa eu abrir... Abre aqui... Ligo da Camp... 3... O relógio... Alacrado... Está bem mais adivado... Esse eu já arrastei... Vou dar de ver... Aí sim... Vertei... O leitor... Tem... Depois eu dou uma bebida... O relógio... Vem nessa caixinha... Né... Aqui é normal... E depois nessa caixinha aqui... E esse é o relógio... É um prateado... E... A cor dele é... Rosa... Que não dá pra... Perceber aqui o rosa... Mas ele é um prateado com rosa... Bom... Então esses foram os meus pedidos... Não tem produtos de cliente... Aqui são produtos para meu uso... Da campanha... 20... Beijoquinhas... E até o próximo vídeo...